No verão passado, juntos, na areia do mar, foi quando eu decidi partir, que tudo começou a mudar, nesse vai e vem, uma história tem tesão, mas nesse verão, você não é a minha opção. Nossa paixão foi ardente, mas no fim, se apagou, nesse balanço de emoções, me afastei a ideia do amor, nesse verão, nesse verão, vou cair na diversão, nesse verão, e nesse verão, não vou estar mais na sua mão. Vou curtir bebê, vou curtir me perder, vou curtir me perder, vou curtir bebê, um verano, sem você, vou curtir me perder, vou curtir me perder. Vou curtir bebê, um verano, sem você, no primeiro brinque, aproveitarei a bala, mais o revelei no som, vou tirando minha saia, lembranças do passado, a vida que deixei pra trás, nada disso mais importa, já me culpei. De mais, algumas vezes, sua imagem, estão nos meus sonhos acordados, mas as ondas, me levaram, para longe, desse passado. Eu ardi, em amor, achando que era a solução, talvez você me encontre, mas não mais nesse verão. Eu ardi, em amor, achando que era a solução, talvez você me encontre, mas não mais nesse verão. Vou curtir bebê, vou curtir me perder, vou curtir me perder, vou curtir me perder, vou curtir me perder, vou curtir me perder. Vou curtir, me perder, vou curtir, me perder, vou curtir, bebê, um verano sem você, vou curtir, bebê, sem você, vou curtir, bebê, um verano sem você.